Você sabe o que é enriquecimento ambiental e para que ele serve? Esse trabalho de enriquecimento ambiental surgiu no primeiro momento para tratar de animais selvagens que vivem em cativeiro. Situação de zoológicos, por exemplo, criadouros e assim por diante. Isso porque a vida em cativeiro é extremamente desestimulante. Ou seja, o bicho não tem muito o que fazer enquanto ele está ali naquele recinto onde ele passa a vida toda dele. O enriquecimento ambiental vem de encontro a isso justamente a enriquecer o ambiente. Ou seja, aumentar o número de coisas que esse animal tem para se preocupar ao longo do seu dia. E isso é maravilhoso porque vai reduzir o estresse. E vai reduzir também um grande número de estereotipias de comportamento. Em cativeiro é muito comum, por exemplo, o animal que anda de um lado a outro. Esse comportamento é uma estereotipia de comportamento. Então, para reduzir o estresse relacionado ao cativeiro, por consequência também reduzir as repetições dessas estereotipias, melhorando a qualidade de vida e a saúde física e mental dos animais, o enriquecimento ambiental surgiu com uma diversidade enorme de técnicas que pudesse fazer com que o bicho se mantivesse ocupado a maior parte do tempo. O enriquecimento ambiental é uma ferramenta importantíssima, inclusive, para reduzir as consequências da chamada ansiedade de separação, que é aquela dependência muito grande da proximidade das pessoas que um cãozinho pode ter. E quando essas pessoas saem, o cachorrinho fica desesperado, arranha a porta, uiva, late o tempo todo, porque não sabe ficar sozinho. Se ele tiver algo para fazer, para se ocupar, então aí ele vai ter uma estadia ainda que sozinho, durante o tempo que for necessário, muito mais tranquilo. Então, quais são as técnicas de enriquecimento ambiental? Existem muitas e a imaginação pode nos levar a outras tantas. Aqui no nosso espaço, por exemplo, a gente pode usar um varal de petiscos. Ali o cachorro tem que inventar um jeito de acessar o petisco e de tirar o petisco do varal. Ou a gente usa também o tapete de enriquecimento, que é um tapete cheio de compartimentos, onde o animal precisa usar o olfato para encontrar esses petiscos, esses alimentos. Ou seja, é mais ou menos o que um lobo, que é o ancestral direto do cão doméstico, faria na natureza para encontrar pequenas guloseimas, pequenos animais dos quais ele possa se alimentar. Você quer uma dica para o seu cachorro? Aí na sua casa, você pode esconder petiscos embaixo das almofadas do sofá, atrás do sofá, debaixo do tapete. E o cachorro começa a perceber que tem um cheirinho diferente no ar. E aí ele acaba achando um, depois ele acha o outro. Então ele gasta tempo nessa atividade, que é uma atividade natural, e gasta menos tempo se preocupando pelo fato de você não estar em casa, roendo o sapato ou fazendo qualquer coisa nessa linha. Agora é usar a criatividade. Você pode inventar novas coisas. Existem brinquedos interativos também, comerciais, né? Você compra nos melhores pet shops e aí tem uma série de coisas. Outra dica, nunca deixe esses brinquedos interativos, essas atividades de enriquecimento ambiental o tempo todo disponíveis. Porque se estiverem disponíveis o tempo todo, elas deixam de ser interessantes. Se você gostou do enriquecimento ambiental, inventa alguma coisa. Só tome cuidado. Coisas que podem ferir o animal devem ser, claro, evitadas. Manda uma dica para nós aqui no Vitor Prada do Estamento Hospedagem, uma coisa que você viu em algum lugar ou algo que você inventou mesmo. A gente compartilha também nas nossas redes sociais. E é um abraço. É, esse é o Vitor Prado, o adestrador, gente. Ele sempre traz conteúdos interessantíssimos, né? Para que a gente possa aplicar no universo do mundo pet. Mais uma vez, obrigada, Vitor Prado, pelo conteúdo, por todos os conteúdos que você já enviou e ainda continua mandando, né? Você que gosta de trabalho do Vitor Prado, pode conhecer um pouco mais sobre o serviço que ele presta também no espaço que ele atende esses cães ali, ó. Vitor Prado, adestrador. É um espaço muito bacana, gente. Cachorrada se diverte por lá, viu? Ele já mostrou aqui até um pouco da calopsita que ele tem por lá, contando um pouquinho aí de cada, do universo de cada tipo, né? De cada raça dos pets. E é sempre uma honra ter a sua parceria aqui com a gente, tá, Vitor? Um beijo para você, Wilson Tapeschi, né? Falei certo? Um beijo para ele também pelas imagens aí, a edição, tá bom?